Há quatro anos, essa é a rotina do Josué. De mesa em mesa, servindo os clientes, num dos bares mais chiques de Goiânia, no bairro Eldorado. A diferença é que entre os outros dez garçons da casa, o Josué circula de bandeja na mão, cantando. Eu não sei o que é que eu faço, estou num beco sem saída. Tudo bom, moça? Tudo certinho? Tudo ok? Perfeito. O bar costuma ter música ao vivo, em alguns dias da semana, com artistas profissionais. Agora é a vez da Vitória Montes. Um belo dia, ela chamou o garçom para cantar com ela. Eu tenho um quadro no meu TikTok, no meu Instagram, que chama no meio do meu show, que eu posto coisas que acontecem no meu show. E quando eu fiquei sabendo que ele cantava, a primeira coisa que eu pensei, vou lá passar o microfone para ele. E aí, só que ele não estava esperando que eu passasse o microfone para ele naquele momento, daquele jeito. E aí ele surpreendeu todo mundo com o talento da voz, né? A própria cantora postou a experiência nas redes sociais e o vídeo arrasou na internet. Estão preparados? Gente, eu fiquei chocada, eu fiquei assim, porque eu sabia que ele cantava, né? Mas do jeito que ele cantou ali, eu falei assim, Bruno e Marrone reencarnou aí, o que está acontecendo? O Josué espera que, em breve, possa trocar a bandeja pelo microfone em definitivo, porque é isso que ele veio fazer em Goiânia, tentar uma carreira profissional na meca do sertanejo. Eu sou compositor também, né? E eu amo o sertanejo, tenho muitas referências no sertanejo, então eu escolhi vir para cá justamente por isso, né? Pelo sertanejo. Josué cumpre o roteiro de vários artistas de sucesso que um dia também deixaram a cidadezinha do interior para realizar um sonho. O jovem de Redenção do Gurgueia, cidade de 10 mil habitantes no Piauí, já andou metade da estrada. O talento deve pavimentar o restante. Eu me vejo no futuro vendo as pessoas cantarem minhas músicas nos quatro cantos do Brasil e, se possível, fora do país também, né? Esse é o sonho de qualquer artista, qualquer compositor. Esse é o meu sonho. Quando a noite chegar a gente vai Pra algum lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volto a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim 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 Eu quero é ter você pra mim